Estamos de volta com o programa da comunidade agora a gente vai falar da promoção meu pai é um campeão neste mês de agosto que ficou marcado para sempre a nossa vida aí como o mês dos Jogos Olímpicos no Brasil e de quebra ainda é o mês dos pais como todo mundo sabe Sazon vai premiar o campeão da sua casa o paizão neste mês para concorrer basta enviar uma foto criativa do seu paizão com um delicioso prato feito com Sazon a foto mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com produtos Agenomoto e no fim do mês a gente vai escolher o prato mais bonito e criativo a foto escolhida vai ganhar um super prêmio para o seu paizão olha só primeiro lugar um micro ondas segundo lugar um kit ferramentas terceiro lugar uma super sexta com temperos Agenomoto e você já sabe que todas as semanas ganha um super kit com azeite todos os temperos Sazon Sazon pode variar, pode misturar e pode repetir pode variar, pode misturar, pode repetir e pode ligar para participar também você que tem do outro lado ligando para a gente são 11 horas e 25 minutos liga para o nosso 3307-3951-3307-3952 o nosso whatsapp também está ligadinho 991-53-79-59 manda sua foto, manda seu vídeo, manda seu contato que a gente fica 24 horas por dia 7 dias na semana conectado com você que tem do outro lado e os nossos telefones são para você participar também do nosso agora premiado 3307-3951-3307-3952 olha só você que tem do outro lado sabe que no início desse ano nós noticiamos aqui que o parto cesariano é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia isso significa que ter parto normal é melhor para todo mundo diminui o risco de infecção, diminui o risco de contaminação do bebê, da mãe e parto normal é o que há, tá minha gente? É o must have e aí o Walter Frota está lá no Alvorada, onde está tendo uma série de movimentos ali treinamento de parteiras que show de bola, eu quero ver o Walter Frota que é isso Walter, que bebê, está chorando ele você sabe nem segurar Walter direito bom dia e chora bom dia a você Márcia Lasmar, bom dia a você de casa que acompanha o programa da comunidade nesta sexta-feira esse garotinho aqui ó, ele tem a cara de uma pessoa muito conhecida ele abriu os olhos agora, aqui os olhos dele são verdes Márcia, são azuis desculpa, são azuis é a cara do Paulo Moisés, o nosso motorista mostra aqui isso Márcia, e ele chora, chora que nem o Márcio enxaqueca chora igual o Márcio enxaqueca, todo mundo viu o Walter mas é a cara do Paulo Moisés é a cara do Paulo Moisés olha o Márcia foi ele que teve não né, foi ele que fez esse parto não né não, 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 só, eu só achei parecido com ele eu acho que não é filho dele não, não, é não os filhos dele já estão bem grandes e tal, né Paulo, é tudo certo ó, é o seguinte, esse curso aqui é muito importante Márcia eu aqui vim falar aqui com as parteiras, vim conhecer aqui esse curso que é de reanimação neonatal, oferecidas aqui para as parteiras tradicionais aqui do Amazonas você sabe que essas mulheres são às vezes a única esperança que as mães têm no interior aqui do Amazonas, né pela nossa região, nossa imensa Amazônia de tamanho continental, né que muitos lugares difíceis de se chegar então as parteiras muitas das vezes são a única esperança para essas mães né, que para trazer os seus filhos é por isso que eu gosto de dizer que as parteiras aqui no Amazonas são as mães adotivas da floresta e dizem que tocar nas mãos de uma parteira é sorte para a vida inteira e eu vou fazer isso, viu Marcelo Asmar mas antes disso eu vou pedir para o seu domínio me acompanhar aqui que eu vou conversar aqui com a Sandra Cavalcante que é a coordenadora da saúde da mulher, da Suzã como é que a Secretaria de Saúde do Estado junto com a coordenação de saúde da mulher trabalha com as parteiras tradicionais aqui no Estado? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a cobertura parabenizar a Márcia e falar que a gente já trabalha há alguns anos a Secretaria Estadual de Saúde já trabalha desde 2009 no primeiro momento nós fizemos um grande movimento de sensibilização dos gestores profissionais de saúde, secretários municipais de saúde da importância do trabalho da parteira porque a gente precisava reconhecer e saber onde essas parteiras estavam então o que é que aconteceu? a gente hoje em dia já tem um banco de dados no Estado com 1.170 parteiras cadastradas e hoje a gente já conseguiu capacitar mais de 400 parteiras Qual a importância dessa atividade, das parcerias também para que essas pessoas possam ter cada vez mais instruções ficar atentas a como utilizar esses objetos? A gente não quer de maneira nenhuma deixar de valorizar o conhecimento cultural e o conhecimento que elas trazem o que a gente quer é somar com os conhecimentos que aqui esse grande movimento está fazendo para que elas consigam se empoderar e ficarem mais seguras na hora de assistir esses partos Isso é muito importante mesmo Sim, com isso a gente consegue reduzir, fortalecê-las, deixá-las mais seguras e reduzir a mortalidade materna e neonatal Tá legal, obrigado aí pelas suas informações Vou pedir para você segurar aqui o bebezinho, não deixa ele chorar não Calma menino, calma Deixa ele ficar quietinho aqui Vou trazer você aqui, mas porque tem parteiras que vem de várias partes aqui da Amazônia Vem do interior, vem aqui de Iranduba, tem do Cacau Pereira, tem também de Itaclatiara Tem vários municípios que vêm participar desse curso aqui das parteiras E eu vou atrapalhar rapidamente aqui a doutora que está atendendo aqui Eu vou pedir para o Silvio Domingo Matos passar para o lado daqui que eu quero conversar com essa minha amiga que eu conheci ainda agora, a dona Carmen Que ela é lá de Parintins E ela está me falando um negócio bem interessante, viu Márcia Lasmar Como é que se deu a história de ela fazer o primeiro parto? Ela estava torrando farinha, não é dona Carmen? Como é que foi isso? Repete para a gente Foi, aconteceu assim, né? Que eu morava antes na comunidade Mônica de Sinai do Mocambo Lá em Parintins? Não, comunidade O que fica? Município de Parintins, Mocambo e Caburim Exato Já viu falar, né? Aí, só que eu precisei, uma paciente lá precisou, né? De, sim, de socorrer ela de uma gravidez, né? Que ela estava tendo Aí o marido foi chamar, né? Eu estava suada na beira do forno, né? Aí eu falei, ah, eu não posso ir não, olha como eu estou aqui Ele disse, não, vai que eu fico torrando a sua farinha O marido ficou torrando a sua farinha enquanto a senhora foi lá assistir Aí eu tive que assistir ela, né? Porque precisava, né? De uma ajuda Ele disse, tá bom, então se você vai ficar, eu vou E foi a limpando, tirei a camisa e foi a limpando o forno da farinha Cheguei lá, ela estava puro mesmo para ter a criança Foi só colocar as mãos na criança? Só colocar assim, ajudei a fazer a cama, né? Tudinho, para ela dar luz Foi só lá assistir rápido ela Foi uma pessoa que... Que ano foi isso, Mocambo? Eu estou... foi em 2000... 2009, pareceu Quantos partos você já assistiu? 50 50? Só 50 Ó, Márcia, eu não falei que tocar nas mãos da parteira da sorte? Deixa eu pegar aqui na sua mão aqui Olha aqui, ó Mão de parteira aqui, a mão que traz a vida, não é isso, dona K? É tão bonito quando você ajuda, assim, alguém, né? Que está precisando daquela ajuda de dar vida Uma criança que vem à luz no mundo, né? A gente vê aquela criança nascer, como é que nasce Depois abre o olhinho, aí vai querer mamar no peito da mãe Lá perto da sua casa, a senhora já assistiu, já pastou... Como é que dá o nome? É... Partejou, né? Já, já E essas crianças, chegam a ir com a senhora, pedir bênção? Não, aí quando eu passo, assim, na rua, em Parintins, lá onde eu moro no interior Que eu vou pra, vejo pra lá Aí, olha, toma bênção da tua mãe, que essa aí foi que te assistiu Aí eles ficam meio envergonhados, mas toma, né? Porque o pai obriga, né? Toma logo aí, que é tua mãe Foi ela que te ajudou a tua mãe a ter criança Obrigado, dona Carme, bom curso pra senhora Tá bom, então, muito obrigada também Pois é, eu toquei aqui na mão da dona Carme Daqui a pouco eu vou tocar nas mãos aqui, todas as parteiras aqui Eu vou ficar com estoque cheio aqui de muita sorte Deixa eu conversar com a doutora rapidamente aqui Só pra gente fechar aqui, doutora Bom dia Deixa eu me posicionar, como é que eu vou posicionar? Ah, sim Essas mulheres que muitas das vezes aprendem essa atividade empiricamente Aprendem com a mãe, com a avó Como é que é essa troca de experiência Você ensiná-las a manusear essas aparelhas que muitas vezes não é habitual dela É, então, nesse curso de parteiras tradicionais A gente troca muitas experiências com elas Porque elas são muito experientes, né? E a gente mostra a elas um método de assistir melhor o bebê Aquele bebê que não nasce bem Que é a minoria, né? Que a grande maioria dos bebês nascem bem A própria dona Carme veio falar pra mim Que ela já fez 50 patos Mas só um precisou de alguma ajuda pra respirar Então é nesse que a gente vai trabalhar É nesse bebê que precisa de alguma ajuda Então a gente ajuda elas a tornar esse bebê A voltar esse bebê a respirar melhor Ensinando técnicas de manuseio no bebê Higienização do material Ventilar o bebê adequadamente com balão autoinflável Que essa é a técnica prioridade que a gente faz Por isso que a gente traz esse boneco Esses bonecos que vocês viram aqui nas nossas mesas São os bonecos específicos pra treinamento de parteiras Esses bonecos, a gente faz o boneco respirar Deixa eu mostrar pra você como é legal Vem aqui, ó A gente faz o boneco respirar Olha lá A gente ensina pra elas pra ver se o boneco tá respirando Esse aparelhinho vermelho aqui A gente faz o cordão umbilical pulsar Sente aqui Sente aqui, ó O cordão pulsa Então a gente treina realmente no mais próximo da realidade Fazendo com que elas percebam Nossa, esse teu bebê tá respirando Nasceu bem Se ele não nasceu O que a gente pode fazer pra melhorar? Então a nossa técnica A gente tá chorando Valter, tá me ouvindo, Valter? Pra chorar, então se ele não nasce bem O que a gente pode melhorar? Valter, tá me ouvindo, eu quero perguntar Aí a gente usa o nosso balão autoinflável Que esse balão autoinflável Que é um mecanismo Que é uma técnica Que é de ventilação, pressão positiva Que faz com o bebê voltar Aquele bebê que não nasce bem Que não chorou Ou que a frequência cardíaca tá bem baixa Deixa eu... A Márcia Lasmar lá no programa Tá fazendo uma... Márcia, você pode fazer a pergunta A doutora... A doutora Brisa tava falando Olha só, Valter Tá explicando aqui como é que é o procedimento Com o bonequinho aqui e tal Você pode perguntar, pode falar Olha só, eu já li, né, em alguns livros e tudo Como é que é esse parto E tem algumas características Por exemplo, quando a parteira Pega o bebê Ela já tem que de imediato cortar o cordão Ou tem que esperar um pouquinho Eu queria que a doutora explicasse Como é que é esse procedimento E também que ela me explicasse Essa manobra de fazer o bebê respirar Eu tava vendo aí que tem um papel aí em cima da mesa Que um em cada dez bebês Precisa de ajuda pra respirar a primeira vez Então eu quero que ela explique a situação do cordão umbilical Que não pode cortar de imediato E quero que ela mostre E faça demonstração de como é que o bebê volta a respirar Ó, a Márcia Lasmar tá perguntando aqui Fazendo uma perguntinha Que também é a pergunta de muitos telespectadores Através do nosso WhatsApp Começou a bombar o WhatsApp aqui, viu? São mais de quatro mil mensagens que chegam pra gente aí no programa E ela quer saber, viu, doutora Brisa Sobre essa técnica de fazer o corte do umbigo Dessa parte do umbigo Se é assim que o bebê nasce Faz o corte Se esse é o correto O cordão umbilical, né? Faz o corte E com relação a essa informação Que ela leu lá no estúdio, né? A cada dez bebês Essa informação eu gostaria que só explicasse Tá legal A gente acabou de falar isso aqui Para as nossas parteiras A gente tem uma técnica que fala Que é boas práticas do bebê ao nascer Boas práticas de parto Que é o clampeamento do cordão Hoje ser tardio Então hoje a gente não corta o cordão de imediato Se o bebê nasceu bem Chorando, vigoroso Ou seja, chorando forte Mexendo os braços e as pernas A gente deixa o clampeamento O cordão, ele clampeado demora A gente não faz o clampeamento do cordão A gente demora pra fazer isso de um a três minutos Isso melhora a oxigenação do bebê Melhora o fluxo sanguíneo do bebê Esse método de clampeamento tardio Ele melhora a curto e a longo prazo Os bebês tem menos risco de ter anemia Se eu esperar alguns minutinhos Para clampear o cordão Agora se o bebê não nasce bem Se o bebê não chorou Não respirou O clampeamento Quer dizer, a ligadura do cordão É de imediato A gente acabou de explicar isso pra ela Aqui no nosso treinamento Elas usam muito barbantes Porque o que elas tem lá Ou fio de rede Como diz a dona Carmen E a gente está mostrando pra ela Que tem também os clamps Que aqui no nosso treinamento Elas vão ganhar um kit E nesse kit vão alguns clamps de cordão E a gente está ensinando pra ela Como fazer esse clampeamento também Com os clamps do cordão umbilical Tá certo, doutora Brisa Obrigado pelas informações Viu, Marcelo? Eu conversei aqui com a doutora Brisa Rocha Que ela é pediatra E pertence à Sociedade Amazonense de Pediatria Que tem parceria Que é filiado à Sociedade Brasileira de Pediatria Daqui a pouco a gente vai voltar Com mais detalhes sobre esse curso Aqui com as parteiras tradicionais Que estão participando aqui Nessa igreja dos Mórbios dos Santos Dos últimos dias Localizada aqui no bairro da Alvorato Tá bom, Marcinha? Daqui a pouco eu volto Com mais detalhes desse curso É com você aí no estúdio aí Obrigada, Walter Frota Só faltou ela me explicar Como é que coloca o bebezinho pra respirar Mas daqui a pouco o Ivan pergunta lá do Walter E quando ela voltar Ela já faz uma demonstração Que é preciso sim ter esse cuidado Faz muito tempo que o parto normal Não é de hoje nem de ontem É o melhor parto para o bebê E para a mulher A mulher já se recupera rapidamente Tem o sistema imunológico todo garantido Tanto da mulher quanto do bebê Abrir a barriga pra fazer parto cesareano É um risco de infecção enorme Então sempre devemos preferir o parto normal Então são 11 horas e 38 minutos Daqui a pouco eu quero ver o Walter Frota de novo aqui Fazendo essa técnica aí de botar o bebê pra respirar Enquanto isso você que tem do outro lado Fica ligado comigo Eu tô ligada contigo Vamos ali Eu vou te dar uma super dica pra você que tem do outro lado Enquanto isso Vai anotando aí os recados E vai mandando mensagem pelo nosso WhatsApp Vem comigo Atenção, atenção, muito obrigada pela atenção Varicel Comprimidos O produto mais vendido para varizes hemorroidas Apresenta Varicel Creme Varicel Creme não é um simples creme para as pernas Varicel Creme age profundamente na causa da dor Por isso alivia rapidinho aquelas dores Sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa varicel Eu sentia muitas dores nas pernas Cansaço, peso por causa das varizes Aí assistindo televisão eu descobri o Varicel Creme Resolvi passar de manhã e à noite Agora eu me sinto muito melhor Sem dor, pernas descansadas E além de tudo hidrata a minha pele Varicel Creme é incrível Viu só? Com Varicel você se livra das dores Aquela sensação de peso e cansaço nas pernas Provocadas pelas varizes Varicel Creme para as varizes Vem nas versões Pele normal, que é essa aqui E pele extra seca E você também pode conhecer as outras versões do Varicel Tem Varicel Creme para estrias, que é esse aqui Varicel Creme para pele do diabético Tem que ter todo um cuidado com a pele do diabético, né? Esse aqui Varicel Creme para celulite Olha aqui, olha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceite, troca de farmácia Mas não troca de produto Varicel tem a garantia de qualidade Divi com Farma É Divi com Farma Se não for Divi com Farma, nem adianta comprar Você viu que antes da gente dar aqui essa dica para você que está aí do outro lado Eu falei sobre o nosso WhatsApp Que está recebendo, olha, uma enxurrada de fotos E por falar nisso, a gente vai para um rápido intervalo Com fotos que você, você que está aí do outro lado Tem mandado para a gente Então fica ligado e se liga com a gente aqui no WhatsApp E no programa da Comunidade Sai daí não, a gente volta já E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL